bom olá pessoal bem-vindo eu sou dan robsmanada já sabe já sabe como funciona deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e chegou aí né baro está assim alguns segundos para chegar lá no relay vamos dar uma olhadinha aqui vamos ver que ele trouxe interessante pra nós né pra nossa tristeza nossa alegria ele está aqui ó mercúrio eu acho que mercúrio acho que precisa de mais triadão tá gente se não tiver enganado não precisa então acho que posso vir aqui na minha conta vai ser a zero beleza então a gente vai vir aqui no relay larunda show que a gente olha antes de nada que achou só consegue pouquinho ó se alguém está de planta a gente tem que entrar no clã está disponível e tem vagas aí para quem quiser fazer nosso clã e aumentando o número agora para mil pessoas rapaz é grande o negócio ali viu bom dá uma olhadinha aqui e também convidar você ocupado aqui é convidar você a participar das nossas lives a partir das 18 horas é que hoje hoje é sexta né depois do feriado é 18 horas tá a partir das 18 horas só com a nossa live vizinha horas aí até as 11 como amanhã é sabadão na entidade até este um pouquinho mais aí lá será bem-vindo tem temos clã tem discorde da primeira dúvida tem sorteios diários todo dia tem sorteio tá sorteio de offrames espaço de álice reator e aí vai tá então vamos ver que nosso mister barro tem pra nossa tristeza alegria né bom como eu posso ser minha conta vai ser a zero né amanhã ou amanhã amanhã vou fazer um vídeo especial gente amanhã vai ser um vídeo especial eu passei de 10 mil horas de warframe vou fazer uma uma pequena retrospectiva né do que foi nesses cinco anos jogadores de 10 mil horas tempo em nossa vamos lá nosso barro tá lá embaixo vamos lá mister barro o que você tem para nós vamos lá opa essa arma aqui gente ó interessante tá essa arma ela veio na batendo com e agora que ela voltou agora para você pegar aqui no barro uma ótima arma tá ótima arma olha 2.5 já o crítico dela multiplicador mas e 14 não deixa passar pega eu não sei se o barro vai trazer sempre porque tem uma outra arma aí tem uma rotação não tem aqui tá mas já pega aqui temos aqui uma um mod prime que aumenta a capacidade do carregador para rifle tá confesso que eu não uso muito esse mod não uso muito ele não tá aqui glacial ou isso aqui é bacana isso aqui coloca no rubikinho faz lá um radiação se não me engano né radiação para matar o ídolo não é que é rifle é radiação né se eu tinha enganado aí depois você põe pra mim aqui embaixo mas se não me engano o ídolo faz dois anos que eu não faço o ídolo né então eu acho que se não me engano é radiação acho que é esqueci eu esqueci tchau choque escopeta ó só tem um em gente só tem um desse aqui isso aqui ótimo você colocar na sua fantasma fantasma normal fantasma prime ótimo tá pode colocar lá que é muito bom isso aqui hoje quase tem que comprar aí temos aqui esse aqui de corte não uso não tem uma bíblia que eu que eu usei ele é que corte né interessante quem sabe um dia venha a usar esse modzinho mas também comprando também aqui agora com prisma pra maestria e se eu não me engano da fazer em carnal ela também tá em carnal da fazer se eu não me engano eu vou dar uma olhadinha a mesma em carnal essa que de greve postura cortes e golpes lacerantes em órbita interessante alguém não é a gente deu eu peguei 43 está de seu modo até que sim pegar esses dois modos aqui é de boa pegar tá não vale a pena não agora de cima de um então com a reforma isso aqui isso aqui é um pedestalzinho tá mas custa 1 milhão de crédito né eu tenho eu tenho 5 cara não tem um só aí você foi pelo zinho é isso aqui vez quando vem então é pra quem quiser decorar nada uma coisa isso aqui é a folga nossa isso aqui é inútil gente não gaste seu zucati isso aqui isso é totalmente inútil aí tem uma paletinha de cores de cores aqui uma cor meio uma cor esquisito pra você não gostei dessas os cavates até que é legal isso aqui o queijo ducati eu passaria mesmo assim aí tem aqui a skin para as minhas gracata gracata dupla nessa linha é a gêmeas né depois três tucati não vale a pena não tá difícil em boa novidade gente vai ser no dia 17 se não me engano vai ter outro bônus aí também interessante esperar né outra semana outra semana será que duas semanas na verdade aqui tem diadema lá um quinhão mora rapaz lá em diadema espaço também que isso aqui é uma decoração um tapete não é rapaz tem quem gosta do tapete né vai saber a opa green lock prisma que já são as é outra arma pra confessa a minha que nunca fiz brilho pra ela não tá gente conta aqui ó mas status um rizinho né é horrível né quem sabe aí temos um glifo pode colocar aí na sua alegria pistola aqui já é uma skin né não é tão feio esse skin cara né eu acho que eu tô guardando as cartinhas né vou fazer uma coleção de cartinha agora aí você tem aqui o ombro tá uma decoraçãozinha você colocar do seu personagem aí as pernas e também o peitoral que temos aqui o isp skin mortal até que é passa até que passa né porque não tiver nada com ducati 150 aí temos aqui uma anciandana também é do bar não vai falar dá pra montar um conjuntinho dele né e aqui planta e já porque não sei planta cá o tarque para seu prazer visual para seu prazer visual uma curiosa forma de vida fúngica contida em gravidade zero eu não sei porque serve isso aqui tá rapaz eu comprei uma coisa de burginanga comprei vou comprar mais um mais dois é parceiro não sei que serve isso aqui não disse no comentário que alguém sabe aqui ó o que seria isso é uma decoração se tem alguma se tem alguma coisa com a minha janela sei lá depois para poder fazer aerinaros tá aqui isso é bom pra você ó se você não fez essa jornada tenta levar o hélio alguma coisa se você escanear os cabaço tá isso é muito bom e aqui nossa efêmera velha efêmera caminho da fai gente vamos lá resumindo que vale a pena aqui cadê o bar não é mal se vaga rapaz esse mod eu pegar esse mod pelo menos esse e esses dois pegaria terão e arma né e as três armas só rapaz essa arma que não tem ss principalmente a gente vai focar nessa arma e nesse mod tá o resto tá peguei essa arma esse mod e esse aqui também esses três itens aqui tá e aí depois vai pegando aqui agora o órgão ea prisma do resto é barça veio triste mesmo tá chegando final do ano está cansado deixa não tá querendo mais trabalho direito não nem trazendo as bugia então é isso aí hoje tem até domingo até as 10 da manhã para retirar seus itens ó hum maravilhosos é só que não a gente deixa o like no vídeo aí bom final de semana para todo mundo e não esquece hoje partilha 18 horas tô em live aí então vem para o nosso live tem sorteio todo dia aí dá para ficar brincando junto conversar lá e muita loucura falou até mais deixa o like no vídeo tchau